Eu saio da leste, bandido peste, 9 na cinta, fumando um pack que Deus perdoa Ambicioso eu saio da lama, atrás do cash, não é pela fama, é pela minha mama E não essas puto fazendo bouquet, quilo de ouro, tô de cabana Tropa no topacão, na pochete, invejoso na sola do bounce, malo que escuta e balança Bitch quer prender o homem, bandido bom dos que paga fiança Ataca no bike, nóis mata a responsa Espinóis é jogador, zaga fica na retranca Fuma o preto, tá com o terror, essa vai deixa mais louco que lança Bitch louca de firula, firula, firula Brota no peco mais tarde, não bebe whisky, fuma da braba louca de amarula Nunca fiz São Pedro, mas sempre fiz chuva Fiz chuva de dinheiro, cavalão na pista, essa porra é rolê Tá rolando dinheiro, vida safada, me liga pra fuder Quer fuder meu dinheiro, a cobra não toca, é certo que eu nem vou ver Nós só cobra dinheiro, nunca fiz São Pedro, mas sempre fiz chuva Fiz chuva de dinheiro, cavalão na pista, essa porra é rolê Tá rolando dinheiro, vida safada, me liga pra fuder Quer fuder meu dinheiro, a cobra não toca, é certo que eu nem vou ver Nós só cobra dinheiro Todo dia é um teste na vida, toda vida é um teste no teste Eu não sei pensar bem todos vocês, mas depende da sorte do cash Ah, filha da puta não sabe de nada, mas sabe discórdia na reta do pai Todo veneno que eu bebo na frente, eu arrisco minha vida por quem tá lá atrás Então pega a visão arrombada que eu pulo na bala de quem tá por mim Eu falo pra tu que 10 anos atrás, minha caminhada era assim Ei black, sabe a postura de rua, uma louca já sabe se o papo tem curva O papo vai ter que ser reto, senão tu capota seu carro na esquina concreta Ah, já falei pra vocês que eu sou bote da peixe Brasil tá fudido, olha esses cú, filha da puta querendo confete Ah, tudo que falo eu te mostro na linha, verdade pra todos os estados e estrada 100% motivo certo, 100% razões erradas Nunca fui São Pedro, mas sempre fiz chuva Fim chuva de dinheiro, cavalo na pista, essa porra não é rolê Tá rolando dinheiro, vida safada, me liga pra fuder Quer fuder meu dinheiro, a cobra não toca, é certo que eu nem vou ver Nós só cobra dinheiro, nunca fui em São Pedro, mas sempre fiz chuva Fim chuva de dinheiro, cavalo na pista, essa porra não é rolê Tá rolando dinheiro, vida safada, me liga pra fuder Quer fuder meu dinheiro, a cobra não toca, é certo que eu nem vou ver Nós só cobra dinheiro Eu já tô com a cabeça e é certo que eu não sei o que eu não sei o que eu não sei o que eu tenho Obrigado.